Olá você do signo de Libra, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a sua leitura mensal da Café Mancia, a sua leitura da Borra do Café. Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões da Café Mancia para vocês nesse mês de outubro. Está aqui a nossa xícara limpinha, não é isso? Vamos colocar então aqui o café na nossa xícara, preparando aqui então para a nossa leitura. À medida que a gente vai colocando aqui o café na xícara, você vai mentalizando aí positividade para o seu mês de outubro, tá bom? Vamos lá. Gente, vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias pessoas, várias energias, tá? Pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual. Se isso aconteceu, sempre, sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente e no seu signo lunar para que você possa receber outras mensagens. Dá uma conferida sempre também na leitura das cartas, pois lá fala de muitos outros assuntos, né? Amor, trabalho, enfim. Então, dá uma conferida sempre nessas leituras, porque sempre vai ter uma coisa bacana e importante para o seu mês, tá bom? Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecendo nosso canal, aproveita, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, comenta, compartilha. Você que já é inscrito, meu, muito obrigado. Gratidão imensa por ter você aqui sempre conosco, acompanhando nossos vídeos, vendo a leitura da Café Amacia, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o que foi que se formou aqui na nossa xícara e fazer então aqui a nossa leitura. Está aqui. Olha só, se formaram bastante imagens ali. Vamos ver o que nós temos para esse mês de outubro para vocês do signo de Libra. Bom, esse mês de outubro, Librianos e Librianas, eu vejo assim, que é um mês onde vocês começam bem cansados, tá? A jornada é longa, muitas vezes vocês estão estressados, desanimados com o trabalho, com os afazeres de todo dia, tá bom? Então, eu vejo uma certa insatisfação em muitos de vocês, principalmente agora no comecinho do mês, tá bom? Tenta mudar esse ânimo, tenta ver o lado positivo das coisas, tá bom? Não se deixa levar tanto assim pelas dores, pelas amarguras da vida, tá bom? Vamos se fortalecer espiritualmente falando, energeticamente falando, tá bom? Então, é um mês que eu vejo aqui de decisões, tá? Tomada de decisões, principalmente logo no comecinho do mês, tá? Essas insatisfações que vocês podem sentir no trabalho, nos locais onde vocês convivem com pessoas, muitas vezes com pessoas, né, carrascas, geram em você uma insatisfação. Então, você vai ter que tomar algumas decisões, muda ou permanece, mas muda alguma questão aí. Então, cada pessoa, cada pessoa, cada pessoa vai saber lidar direitinho com uma determinada situação que se apresentará nesse início de mês, principalmente referente à insatisfação, tá bom? Então, se você acredita que nesse trabalho, nesse local, essa atividade que você está fazendo, não está dando mais retorno, você não está mais sendo feliz, tá? Muda, muda que é bom. O importante da vida é mudar, é ser feliz, é fazer as coisas com desejo, com vontade. Então, não adianta nada você estar trabalhando ali só pelo dinheiro, tá? Sempre vai bater essa tristeza. Então, vamos trabalhar, vamos ver o que que vão... Tome a decisão, por exemplo, você gosta de fazer algo, né? Você gosta de trabalhar com determinada área, esse é o mês favorável para você deixar, né? Isso que não te faz mais bem e buscar ser feliz, buscar realização, principalmente nessa área de trabalho, tá? É certo que nesse momento que nós vivemos pandemia, né? As coisas estão difíceis, o emprego está difícil, mas eu vejo aqui que para vocês, vocês tomando essa decisão, é melhor do que vocês sofrerem, do que vocês estarem satisfeitos, tá? Do meio do mês para lá, aparecerão muitas oportunidades para você virar o jogo, tá? Por isso que eu digo para você, não desanime, não desista, porque do meio do mês para o final, vai aparecer muita oportunidade boa, muita coisa boa, tá? Fechamento de ciclos negativos. Pode ser que seja esse momento aí que você está insatisfeito com o trabalho, com alguma situação na sua vida, tá? E você vai renascer, você vai mudar, você vai fazer algo diferente por você, tá bom? Você tem todas as oportunidades, várias oportunidades, caminhos, caminhos e oportunidades até mais que você estaria esperando, aguardando no início do mês, né? Acontecendo, se concluindo no final do mês. Então, é um final de mês, é um meio de mês, para final de mês, bem decisivo, com bastante opção de coisas, de oportunidades, de felicidade, de mudar o ânimo, de mudar esse momento aí, e viver feliz, e fazer aquilo que você gosta, e ganhar dinheiro com aquilo que você gosta também. Quer coisa melhor do que isso? Ganhar dinheiro fazendo o que você gosta? É como diz aquela história, né? Faça o que você gosta e jamais você precisará trabalhar. Então, é isso. É isso que eu vejo para vocês. Em si, é um final de mês que se apresentam muitas vitórias, muito sentimento de avanço, de melhoria, de mudança na vida de vocês. Então, aproveitem, tá bom? Então, esse mês, esse início de mês de insatisfação, de muitas vezes negatividade, vamos sacudir a vida, vamos mudar aí as coisas, mas também vamos lutar, né? Isso não é somente, é... Ah, não estou bem, estou insatisfeito, mas eu não faço nada para mudar, para ser feliz, para alcançar os meus objetivos. Faça sim, vá à luta, pois as oportunidades estarão à sua porta, prontas para você abraçá-las e ser feliz, tá bom? O importante nesse mês para você é ser feliz. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha, principalmente se inscreve no nosso canal. Eu desejo a vocês um excelente mês de outubro, muita saúde, muita alegria, muita paz, muito sucesso, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! E a gente se vê no próximo vídeo.